Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Moisés Santos, fundador da Marketing Digital Efetivo e também do Sineamento Nínges Afiliados, E-mails que Vende e Faculdade do Dinheiro. E nesse vídeo agora eu quero falar sobre algo muito importante que acontece principalmente com os afiliados que estão iniciando agora. E a pergunta é, Moisés, comprei o meu primeiro treinamento e agora o que eu faço? Geralmente o que acontece é o seguinte, os novos afiliados que estão chegando, eles compram um treinamento e eles mal estudam aquele treinamento e eles já acabam comprando outro e outro e outro treinamento. E depois o que acontece é que nos primeiros três meses eles não vão ver resultado, eles acabam desistindo. E ele está com vários treinamentos acumulados. Então a dica de hoje é para você, quando você comprar um novo treinamento, foque naquele treinamento, em estudar cada vídeo, cada módulo, tudo que o produtor está ensinando. Porque o cara provavelmente ele mostrou para você resultados e por isso você acabou comprando aquele curso, aquele treinamento. Porque você viu que ele tem resultados aplicando esse método. Então se funciona para ele, com certeza vai funcionar para você também. Mas você precisa seguir a risca tudo que ele está ensinando. E ao invés de você pegar dinheiro para comprar mais outro treinamento aqui, outro treinamento ali, pegue esse dinheiro e invista em ferramentas e invista em publicidade. Facebook ADS, gere tráfego para sua página de captura, tenha uma isca digital para oferecer, tenha uma sequência de e-mail pronta e tenha de dois a três produtos de qualidade para você recomendar para essa audiência. Você fazendo desta forma, você pegando aquele conteúdo daquele treinamento, aplicando, seguindo essa metodologia, tendo uma página de captura, uma sequência de e-mail pronta dentro do seu autoresponde e produto de qualidade, agora é só gerar tráfego. É só isso, é muito simples. Página de captura, autoresponde, sequência de e-mail e gera tráfego. Se você tiver um blog, cria conteúdo para sempre estar alimentando a sua lista, as pessoas que vêm chegando na sua lista, sempre vai ter conteúdo para você mandar para essas pessoas. Manda um e-mail com um resumo, um link, as pessoas vão clicar e vão para o seu blog ler o seu conteúdo. E aquela lei de pareto, 80 por 20, 80% de conteúdo, 20% de publicidade, e aí você vai começar a ter resultados rapidamente. Porque se você continuar comprando um curso, não estudou, compra outro, não estudou, compra outro, não estudou, como você quer ter resultado? Se você não para para estudar e ainda que estude, você não aplica. Tem pessoas que compram um curso aí, vai assistir o curso todinho. O curso tem cinco, seis módulos, dez módulos. Vai assistir os dez módulos todinho. Aí depois, agora eu vou aplicar. Não, não é assim. Está vendo aqui o vídeo, o que ele está ensinando? Vai lá e faz. Viu outro vídeo, como é que faz? Vai lá e faz novamente. É assim que você vai ter resultado. Não adianta você ter conhecimento se você não partir para a ação. Então, fica a dica. Quer ter resultado? Comece a estudar e a colocar em prática. E você vai ver que as coisas vão começar a andar bem mais rápido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui por baixo seu comentário, sua dúvida. Dá um joinha no vídeo e se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os novos vídeos que nós estamos publicando aqui no canal, quase que diariamente. Então, aqui é o Moisés Santos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho